E aí meu povo, como é que vocês estão? Estamos bem, estamos por aqui né Já chegando aí a reta final da classificação de todas as categorias que estão se apresentando Galera, nesse vídeo aqui você que quer saber que hora começa a disputa, que hora termina a classificação Que hora vai ser a primeira disputa, como é e quando começa É só você ficar nesse vídeo aí que eu tô por aqui pra trazer essa informação pra vocês Deixar vocês sabendo de tudo que tá acontecendo aqui na reta final já da classificação Na Arena Pixbet Gente, tô aqui passando no estacionamento No estacionamento eu vou pra área ali do esquentador, onde estão os animais Pra me buscar informação com o juiz ou com o locutor Pra passar pra vocês de quantas cenhas ainda um resta pra se apresentar Mais de 1500 duplas foram escritas Aqui na primeira etapa do campeonato valendo pra 2025 na Arena Pixbet A corrida realmente tá andando muito Me surpreendeu, eu pensei que a corrida aqui iria pra uma segunda-feira tarde do dia Mas não, a corrida aqui tá na mão E amanhã cedinho já tem disputa Lembrando que a categoria profissional já foi finalizada, né Finalizada por completo Só me resta aí a categoria aspirante Amador Derby Amador, derby não Aspirante Amador Feminino Jovem e Master Então as disputas maiores aqui são Amador e aspirante E vai chegar na casa aí do incente E alguma coisa aqui sem as batidas Então eu acredito que amanhã Antes das 10 horas da noite Amanhã Essa corrida já tá sendo finalizada aí Concluída com tudo Lá tá acontecendo a corrida de Jagu e Motocross Não tem aquele pessoal lá, tem uma estrutura montada lá Pra corrida de Jagu e Motocross Mas eu tô por aqui pra mostrar pra vocês O clima de agora de tarde São 17 horas e 25 minutos da tarde Esse é o clima aqui na Arena Pixbet Clima de vaqueada Muita gente Imensidão, né Muitos eventos aconteceram aqui na Arena Pixbet Não Então tem que tirar o chapéu pra esses caras aí Que deram a cara mesmo Pra realizar um evento Uma magnitude dessa, né Uma magnitude grande Público enorme Fiz um vídeo pra vocês Da cara de show Já postei pra vocês aí Né Provavelmente é que não seria o público daqui Mas é um público muito grande Pra o show de hoje E esse é o clima agora à tarde Na Arena Pixbet Gente Já passei ali na cabine do locutor Não filmei pra vocês Porque a escada é muito grande Deixei você lá embaixo Pra pegar a informação Nesse exato momento aí Resta aí Entre 160 e 180 centos Ao todo Para finalizar a classificação geral Aqui da Arena Pixbet Com mais de 1.500 centos Boiada sadia Forte A vaquejada anda, né A vaquejada anda Porque o zero corta Não tem retorno Ou valer o boi Ou passa pra frente Então é isso aí Então fica no vídeo Pra gente ter a certeza aí De quantas cenas realmente faltam E que hora vai começar a disputa, né E eu vou por aqui Mostrando isso aqui pra vocês Esse é o clima que se encontra Aqui à tarde Esse corredor aqui, gente Que vocês estão vendo aqui, ó Esse corredor aqui É iluminado à noite É aqui o acesso Que vem os vaqueiros, né Os cavalos têm acesso Do estacionamento Passa nesse corredor Pra ter acesso À área do esquentador Pra poder entrar na pista, né Esse aqui é o corredor reservado Pra aquele cavalo Entrar na pista de competição Pra se apresentar Entre 170 e 186 Restando pra correr Aqui na Arena Pixbet Eu acredito que não amanhece o dia, tá galera Madrugadinha aí Já deve estar sendo encerrada aí A classificação geral Provavelmente não amanhece o dia A classificação aqui Na Arena Pixbet A partir das 7 horas da manhã Já tem disputa, tá Disputa começando aí Jovem, feminino, máster, aspirante E encerrando aí Com a categoria amador Então você que tem Se você é batida Que vai pra o show Fica ligadinho aí Que amanhã cedinho A partir das 7 horas da manhã Já tem disputa final aí Começando aí Com jovem, feminino e aspirante Jovem e feminina Bateu pouca essência Então é rápido, né Praticamente A disputa do aspirante Deve estar começando cedinho aí Eu acho que antes Às 9 horas da manhã Já deve estar começando aí A categoria aspirante Então você que está batido aí No aspirante Que vai pra o show Fica ligadinho aí Pra não perder a sua vez De se apresentar aqui Nenhuma das maiores vaquejadas Que está acontecendo aqui Finalizando Chega no momento final Da classificação Aqui na Arena Picos Beto Né galera Galera Mais de 1.500 senhas E a vaquejada Restando aí Em torno de 160 senhas Pra finalizar A classificação geral Vamos dar uma subida No camarote Pra gente ter uma visão Dali de cima Já em cima aqui do camarote Eu tenho essa visão aqui O público Já começa a lotar Aqui a praça da alimentação Muita gente chegando aqui Pra vir prestigiar A corrida de jegue É É O motocross Está acontecendo Muita gente lá Envolvida no motocross Lá Tem uma estrutura montada Lá Pra o público Né Então tem muita gente Lá assistindo Né Teve muita coisa aqui Que aconteceu de bom Aqui na Arena Picos Beto O público Por aqui Lota nas arquibancadas Pra vir prestigiar E amanhã cedinho A gente já tem As disputas Então fica ligadinho Pra você não perder nada Aqui O Ratinho Locutor Estou trazendo essas informações Pra que você fique sabendo Como é que está aqui Nesse exato momento A vaquinhada da Arena Picos Beto Acredito eu que De duas para três horas da manhã Deve estar terminando a classificação E sete horas da manhã Já começam as disputas finais Fica ligado aí No cronograma Pra você não perder nada Eu estou por aqui Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Que é pra você Não perder nada De tudo que está acontecendo Aqui na Arena Picos Beto Chegando aqui Já no estacionamento Esse é o clima Já o sol se põe A tarde já chegou O clima já está ficando Um pouco já escuro E a gente vai finalizando Esse vídeo Por aqui Trazendo essas informações Pra vocês aí